Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! O rapaz das abóboras Olá Ruka, olá Rosita Bavô! Estás pronto Ruka? O avô do Ruka ia levá-lo a sair A Rosita não ia E estava muito aborrecida Por ser deixada para trás Mamã, olha o que a Rosita fez Rosita, por que fizeste isso? Eu queria levar o ursinho comigo Vou meter o ursinho na máquina de lavar Ele fica como novo Mas eu não quero que o ursinho Vá para a máquina de lavar, mamã Vamos lá Ruka Vamos apanhar abóboras Eh, que rapaz tão grande Espero que as abóboras não sejam tão pesadas como tu Ei, uau! Olha para estas abóboras, Ruka Esta abóbora é engraçada Esse jogo parece divertido Olá miúdo, como é que te chamas? Sou o Ruka Olá senhora Judite O Ruka veio apanhar uma das suas abóboras Ótimo! As minhas abóboras são muito famosas, sabias? A sério? É verdade, sim senhor Eu tenho um álbum especial Onde ponho as fotografias que os meninos de toda a parte me enviam Depois de as terem decorado e transformado em lanternas De onde vêm as abóboras? Vêm destas sementinhas de abóbora A sério? O Ruka estava espantado Como uma semente tão pequenina podia tornar-se uma coisa tão grande? Boa colheita, Ruka Obrigado senhora Judite Até logo Ruka Ruka Onde estás tu? Estou aqui Aposto que estás tão divertido Que nem tiveste tempo para escolher a abóbora que gostas mais Gosto desta E desta E desta Tem calma, Ruka Só podes escolher uma Quero esta É muito pesada Eu levo a tua abóbora e tu podes levar esta pequenina? Podes dá-la à Rosita? Está bem Agora que já as vazemos a abóbora podemos desenhar uma cara Ruka Eu e a Rosita lavámos o ursinho no lavatório e ficou como novo Obrigado, Rosita Eu apanhei uma abóbora para ti Eu diria aqui, Ruka Agora podes furar os buracos todos Agora vem a parte melhor Atenção Ruka, Ruka Rosita tem razão Esta abóbora parece muito contigo, Ruka Agora o Ruka também tinha uma fotografia da sua abóbora lanterna para enviar à senhora Judite O Ruka tem ritmo Não havia nada de que o Ruka gostasse mais do que ir para o parque Primeiro vou para o baloço Depois para o escorrega E depois o chinho Toma, Rosita Obrigada, Ruka Foste muito simpático Música O Ruka nunca tinha ouvido música no parque e não imaginava de onde podia vir Olha, avó, estão a tocar música Podemos chegar a ver? É claro que sim Boa O Ruka estava a gostar muito de ouvir a música e de dançar com a Rosita Gosto desta música Sim, é bonita Faz-me lembrar uma canção que eu costumava tocar no piano Eu queria ouvir mais música Podemos voltar aqui amanhã, que tal? Mas eu queria ouvir-los tocar agora Agora E que tal uma história? A avó percebeu que o Ruka ainda estava com ideia nos músicos do parque Ele queria mesmo ouvir mais música Posso experimentar? É melhor mandar vir o afinador Tocou-me uma música, avó Está bem, está bem Ora, como é? Sim É isto Uau O Ruka gostou tanto da música que quis acompanhar Olha, avó, sou o baterista Estou a ver que vocês gostam de música Querem juntar-se à minha banda? A sério? Claro Mas precisam de instrumentos melhores Mas não temos nenhums Isso é fácil de resolver Podem fazê-los O Ruka estava muito interessado no que a avó estava a fazer Estava morto por ajudar Eu faço isso Como é que isso faz música? Quando se agita faz um som muito agradável Chama-se maraca Ups Mas se calhar é melhor pôr a tampa primeiro Olha, Rosita Estou a fazer música Eu também Já chega Agora é a minha vez Ouviste? Este é da Rosita Agora vamos fazer um instrumento para ti O Ruka estava com pena de não tocar a maraca Era tão divertido Mas eu queria tocar a maraca Tens a certeza de que não há outro instrumento que preferisses tocar? Um disco visto no parque? Ah, quero tocar o tambor Agora pegas nas colheres e... Sou o baterista Não batas com muita força Podes rasgar a pele Uau Vem, agora cada um tem o seu instrumento O Ruka gostava do tambor Que ótimo som ele tinha Ora, sabem qual é a coisa mais importante que os músicos fazem quando tocam juntos? Ouvem com atenção o que os outros estão a tocar Assim conseguem tocar ao mesmo tempo, ao ritmo Muito bem, um momento Ouçam primeiro Vêem como a minha mão se move para cima e para baixo? Quando a virem descer, quero que batam palmas comigo Enquanto eu dou um estalito com os dedos Agora peguem nos instrumentos e toquem comigo Não se esqueçam de ouvir Rema, rema, rema o barco num dia risonho Rio acima, rio abaixo A vida é um sonho Muito bem! O Ruka estava muito contente com a música que faziam Achava que pareciam mesmo os músicos do parque Olá, como foi o vosso dia? O Ruka estava ansioso por contar à mãe como se tinham divertido Fizemos a nossa própria música Fizeram? O que é isso, Rosita? É uma maraca E isto é o meu tambor A avó ajudou-nos a fazê-los Ah, parece que se divertiram muito Ouve Rema, rema, rema o barco Ouvimos música no parque E eles vão voltar a tocar amanhã Podemos ir? Por favor? Se a avó não se importar de vos levar outra vez Nada me dava mais prazer O Ruka ficou muito decepcionado por hoje não haver música no parque Oh, que pena Mas eu acho que tenho uma coisa que te pode animar E que tal se déssemos nós um concerto hoje? Ina, pá! Então toquem comigo Rema, rema, rema o barco Num dia risonho Rio acima, rio abaixo A vida é um sonho Rema, rema, rema o barco Num dia risonho Rio acima, rio abaixo A vida é um sonho Rema, rema, rema o barco O Ruka adorou cantar e tocar no tambor Foi um dos dias mais bem passados de sempre Faça você mesmo Está alguém em casa? Abô! Olá, Ruka Onde é que estão todos? A mamãe e a Rosita foram passear E o papai está a cortar a relva O carro do lixo! Olá, Ruka Clementina! O que é isso? Eu fiz um presente para o meu pai É uma casa de passarinho Fila sozinha na minha aula de artes Estou mortinha por nadar Ele vai ficar muito contente Até logo, Ruka Eu também quero fazer um presente para o meu papá Então, Ruka, o que queres fazer? Não preciso de ajuda, avô Quero fazê-lo sozinho Muito bem Então vou para a sala acabar as palavras cruzadas O Ruka estava muito triste por não conseguir fazer um presente tão bonito como o da Clementina Ele queria fazer uma coisa muito especial para o pai Avô! O que é que se passa, Ruka? Não sou capaz Não consigo fazer nada bonito para o papá Como a Clementina fez para o dela Tenho uma ideia Uma coisa que podemos fazer juntos Se quiseres tentar outra vez Pegas numa folha de papel e dobras em dois E temos... Um avião de papel! Mas olha, não funciona Então vamos experimentar outra coisa Pegamos nesta linda folha de papel E dobramos assim E assim O que é? Um fantoche de dedos O papá não vai gostar disto Já sei Experimenta isto Dobras assim E assim Já está Um chapéu Avô, quero fazer um chapéu grande para o papá Bem, desconfia que não temos uma folha assim tão grande Já sei Usamos isto Está bem Eu também não estava a conseguir acabar as palavras cruzadas Consegui, avô Fiz um presente para o papá Ruca Papá Olá, Ruca Olá, pai Olá Olha, papá Fiz-te um presente muito especial Ahá Que barco fantástico, Ruca Não é nada um barco É um chapéu Tu não gostas Adoro É o melhor presente que já fizeste Não me digas que o fizeste sozinho Espera, não te mexas Descobri a palavra Nada disso Ruca e eu vamos lá para fora brincar aos piratas Vem daí, marujo Que o mar está bravo A venda de garagem Estás bem, papá? Estou ótimo Só deixa cair o caixote das velharias Este ano temos muitas coisas para vender, não há dúvida Para vender? Sim Fazemos uma venda de garagem das coisas que já não usamos E os vizinhos vêm ver se lhes interessa e compram Também posso estar na venda de garagem, papá? Acho que até é uma grande ideia, Ruca Porquê é que não vais ver ao teu quarto se há alguns brinquedos que já não te interessam? O Ruca teve muito trabalho para decidir que brinquedo havia de vender Gostava deles todos Mesmo aqueles com os quais já não brincava Então, Ruca Posso vender isto? Bem, acho que ninguém vai querer comprar uma coisa estragada, não concordas? Mas se vender os meus brinquedos, fico sem nada para brincar Não precisamos de vender todos Só aqueles com que já não brincas Além disso, tenho a certeza de que vai haver outro rapazinho A vender brinquedos que já não usa E tu podes até comprar algum A sério? O Ruca achou que era uma grande ideia Ia vender um brinquedo que já não quisesse E em troca, comprava um que quisesse Agora, ele estava ansioso pela venda de garagem Já está, papá Excelente trabalho Vamos levar tudo lá para fora e preparar a nossa mesa Trouxe o meu milho alheiro É uma ótima ideia Podes pôr lá o dinheiro que ganhares com a venda dos brinquedos Quando é que posso comprar os brinquedos novos? Primeiro tens de te livrar dos teus brinquedos velhos, fofinho Só depois é que tens o dinheiro para os novos Daqui a pouco damos uma volta a ver o que os outros meninos têm para vender, está bem? Funciona? Funciona? Sim! Posso comprar este? É um brinquedo muito bonito Podes vendê-lo ao Afonso? Não, afinal já não o quero vender Tens a certeza, Ruca Já não brincas com ele há muito tempo e ainda há pouco querias vender Eu compreendo, Ruca Se mudares de ideias, diz-nos, está bem? Ruca, por que é que estás a pôr os brinquedos outra vez na caixa? Não quero vender os meus brinquedos Tenho uma ideia Vamos dar uma volta e ver o que os outros estão a vender, está bem? Pronto Olá, Ruca Estás triste? O Ruca não gosta lá muito das vendas de garagem Por que é que está a vender cachorros, Sr. Sintra? Pode vender-se de tudo numa venda de garagem Até cachorros para meninos com fome que precisam de se animar Ora, aqui tens E este só te vai custar um sorriso Obrigado Vês? Uma venda de garagem pode ser muito divertida Olha, mamã A casa está cá fora Tens razão, parece mesmo O Ruca achou que devia ser divertido dormir no jardim Imaginou como seria dormir sob as estrelas É engraçado, mamã Olha para isto, Ruca Que giro Vou levá-lo O Ruca gostou de dar a volta pelas casas dos vizinhos E ver o que eles estavam a vender Havia muitas coisas interessantes à venda Para que serve isto, mamã? É um abre-latas elétrico Carrega-se aqui e abre as latas automaticamente Posso levá-lo? Nós já temos um abre-latas que funciona perfeitamente Vamos ver se encontramos alguma coisa de que precisemos Olha! Acho que é um pouco grande para ti Está cá, deixa ver se me serve É bonito E este aqui? Mamã, olha! Que brinquedo interessante, Ruca Posso comprá-lo? Primeiro vamos ver se o papá vendeu alguma coisa Antes de comprarmos alguma coisa O Ruca estava decepcionado por não comprar o jogo de construção Mas eu quero Pois é, mas a construção nem sequer cabe na tua caixa de brinquedos O Ruca percebeu que para o jogo de construção caber na caixa Tinha de se livrar de alguns dos brinquedos que já não usava E se ele já não brincava com eles Alguém podia querer brincar Assim, arranjaria espaço na caixa Toma, Afonso Podes levá-lo A sério? Obrigada, Ruca O Afonso vai adorar levar o teu brinquedo Eu já não brinco com ele Talvez encontres algo em troca que possas querer Aqui tens Uau! Obrigado Olha, papá Isso é fantástico, Ruca Mas eu pensava que querias ficar com os brinquedos todos Não, todos não Tenho uma ideia Por que é que não os voltamos a pôr na mesa para toda a gente os ver? Olha, mamã Vendi os meus brinquedos todos Fantástico, Ruca Trabalhaste bem Podemos fazer outra venda de garagem? Acho que vamos mesmo ter de fazer Olha só para as coisas que a mamã comprou Acho que precisamos de celebrar E se fôssemos comer um gelado? Qual é o problema, Ruca? Não queres um gelado? Eu acho que há uma coisa que o Ruca quer primeiro Tenho razão, fofinho Sim! O Ruca ficou muito contente por ter vendido alguns dos brinquedos E ter conseguido arranjar espaço para o seu novo jogo de construções E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.